Música Boa noite então aos irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco. Nos convidam hoje, nesta segunda noite da semana temática deste ano de 2013, dentro desse tema tão importante das fronteiras da nova era, falamos sobre a questão dos procedimentos libertadores, especialmente os procedimentos libertadores dentro da doutrina espírita. Como nós ouvimos a irmã Osimar na noite de ontem, na sua exposição, percebemos e também ficamos mais cientes em que o nosso planeta, e mesmo também pelas palavras do Paulo agora no início, esse planeta, essa escola que nos acolhe, vem passando por transformações de toda ordem, nesse período tão grave de transição entre mundo de provas e expiações e mundo de regeneração. Estamos todos nós, criaturas humanas, imersos nesta sociedade difícil, portadora de indiferença moral, de ações perturbadoras relacionadas ao materialismo exacerbado, ao consumismo, ao sexo desvaiado, ao orgulho que cega os sentimentos, ao egoísmo que impede a fraternidade. Mas, sociedade extra também tem gloriosas aquisições, aquisições na área da ciência, da medicina, da tecnologia, que dispõe, que dispõe a nós, que nos propiciam comunidades e recursos e avanços, como nunca antes vivenciados pelo ser humano. E assim, nessas conquistas, nesses avanços que nós vemos que estamos no nosso dia a dia, percebemos também que essas coisas materiais não preenchem um vazio existencial da insatisfação, da insatisfação, dos comportamentos alienados, das mudas psicológicas, da solidão, do desencanto pela vida, que tomam conta de um número expressivo de pessoas, num avanço impressionante. Conquistas estas tão necessárias à nossa evolução intelectual, ao nosso bem-estar físico, mas também que não impedem, ou quem sabe, aumentam assim o desespero e os desvios de conduta, os índices de crimes tenebrosos, e tantas situações e fatos que nos parecem, em nossa visão aparente, não haver mais solução. Vivenciamos momentos angustiantes no materialismo reservado, que não resolvem as questões mais profundas do ser espiritual, que todos somos, e tantas outras situações que mostram um cenário de aparente caos, se instalando no orbe com toda intensidade, como a irmã do Simar levantou na noite de ontem. Vemos, então, dentro desta paisagem humana em que estamos agora vivendo, vemos, sim, que os tempos são chegados. É a última hora, e esse tempo urge. Não há mais tempo para o materialismo, para a acomodação, para a indiferença. Não há mais tempo para as ilusões na matéria. Não há mais tempo para os enganos imediatistas. Nosso planeta e nossa vida futura dependerá do nosso livre-arbítrio, individual e coletivo. É a nossa escolha de hoje que irá gerar o nosso destino, enquanto indivíduo, enquanto coletividade humana. Poderemos, então, optar pelo melhor caminho. O caminho da transformação, da regeneração. O caminho da fraternidade, da sabedoria, do amor, da libertação, para alcançarmos esta transformação moral, a fim de que possamos herdar a terra, como disse Jesus. Que os mansos herdarão a terra. Que será separado o joio do trigo. E os momentos são chegados. O tempo é agora. Dentro desta questão, da era em que estamos vivendo, na Folha Espírita, de fevereiro de 2006, sai um trecho que diz Somos habitantes da Terra num momento muito especial, o que é uma dádiva divina. Esta é a grande oportunidade que temos de iniciar a reparação de nossos erros pretéritos. Precisamos, com toda a nossa força, com toda a nossa vontade, com todo o nosso empenho, aproveitar esta oportunidade de aqui estarmos, de aqui estarmos, habitando este planeta, que logo, logo, pode nos dar a condição de termos um ambiente onde a tendência ao bem seja a tônica principal. E, diante deste texto trazido a nós, nos perguntamos como alcançar esta graça? Como atingir este estado? O caminho mais eficaz e correto é iniciarmos, já, a nossa regeneração espiritual, a nossa transformação íntima, sem radiamentos, sem acomodações. é usarmos de sabedoria para não nos deixarmos levar pelo turbilhão de ilusões, de enganos, de paixões, aos quais a sociedade está vivendo. A sabedoria que nos traz o discernimento para que possamos perceber, para que possamos escolher o que nós considerarmos as prioridades para nós enquanto espírito imortal de essência espiritual. a partir da nossa conscientização de que a nossa realidade ela é essencialmente espiritual, temos então condições e o dever, porque a partir da conscientização nós já adquirimos o dever de nos esforçarmos para vivermos a existência terrena de acordo com as expectativas do futuro que nos aguarda enquanto herdeiros da terra regenerada. nós sabemos desde a criação do nosso órgão há milhões de anos que em a natureza tudo se transforma nada permanece estável arono doutra diz até em um de seus livros em uma de suas palestras que ele cita que o tempo é cíclico que tudo gira em torno de ciclos e assim como o planeta e a natureza tudo aquilo que faz parte vive em ciclos e vem se transformando continuamente o ser humano também como parte desta natureza vem sofrendo transformações consideráveis no decorrer dos milênios passamos enquanto hominais do ciclo da ignorância para o ciclo dos instintos para o ciclo do desenvolvimento das sensações depois o desenvolvimento dos sentimentos da inteligência do livre-arbítrio também passamos por todos esses ciclos nesta nossa trajetória milenar e nesse ser nesse indivíduo em processo de renovação os sentimentos superiores vão se sobrepondo aos sentimentos inferiores esse indivíduo então esforça-se para desenvolver as virtudes que traz latente dentro de si enquanto criatura de Deus as virtudes que estão no mais profundo do seu ser e que com esforço poderão ser exteriorizadas esforça-se aí então para desenvolver a paciência a autoconfiança a harmonia com tudo e com todos o indivíduo assim que desperta sua consciência para essas questões ele não se aliena da sociedade não se exclui da sociedade mas também tem o discernimento para não se permitir mergulhar nos desmandos das futilidades e das ilusões passageiras como diz Joana de Angelis o indivíduo consciente vive no mundo mas não é do mundo em todos os nossos ciclos em todos em toda nossa trajetória as nossas conquistas Deus em sua bondade e justiça perfeitas jamais nos abandonou além de sua proteção e bênção para com toda nossa trajetória individual a sua providência nos enviou de tempos em tempos as revelações que trouxeram luz para os homens para a humanidade impulsionando o desenvolvimento moral essas revelações a primeira lá com Moisés quando nos trouxe o conhecimento das leis de Deus através do decálogo dos dez mandamentos foi uma revelação que naquela época do ser humano ainda quase que primitivo com o senso moral quase nada desenvolvido Deus então envia através de Moisés esses ensinos que virgem até hoje nos conduzindo nos ensinando o rumo e o caminho para a elevação moral mais tarde então vem a segunda revelação trazida por Jesus o mestre Galileu que com sua pedagogia e amor trouxe os ensinos que formaram o maior código de ética que conduz a humanidade no seu desenvolvimento os ensinos de Jesus de sua doutrina veio trazer as luzes que ampliaram então muito mais os horizontes do ser humano enquanto criatura de Deus criada para atingir a plenitude a felicidade relativa e mais tarde na terceira revelação nos é enviado o consolador prometido por Jesus quando ele disse antes de partir da terra eu não vos deixarei sós enviarei o consolador que permanecerá com vocês por todos os tempos e Jesus então cumpre sua promessa e envia através dos espíritos superiores o espiritismo que veio a ser codificado por Allan Kardec consolador consolador prometido que veio tirar o féu dos ensinos que Jesus havia trazido há dois mil anos atrás e esses ensinos que vieram esclarecer a humanidade a respeito de tudo aquilo que o Cristo já havia falado que Kardec então codificou nos traz então o espiritismo com grande profundidade e clareza os procedimentos libertadores de que necessitamos enquanto espírito imortal em processo evolutivo Haroldo Dutra Dias coloca ainda que o espiritismo é um pôr do sol é o nascer do sol está na natureza é um fenômeno natural porque ele nasceu da observação das leis que regem a natureza diz ainda que o espiritismo é um homem se curvando a harmonia do universo infinito vejamos as palavras até poéticas desse trabalhador incansado da obra do Cristo a sua concepção sobre a doutrina espírita é o pôr do sol e o nascer do sol e assim o espiritismo traz a nós o conhecimento de que por trás de tudo que existe há uma inteligência soberana e que confere a todo o universo a unidade e a coerência o espiritismo vem trazer então vem convidar melhor dizendo o homem a pensar a não abrir mão da refeição a não abrir mão do bom senso através da fé raciocinada que nos liberta porque nos esclarece a doutrina espírita dentro dessa questão de esclarecer ela oportuniza a renovação do indivíduo ela oportuniza o entendimento das leis que regem a vida que regem o universo foi com esses ensinos trazidos pelos espíritos superiores que Kardec compilou que nós vamos abrir o nosso o nosso horizonte e que nós vamos conseguir a pouco a pouco ir despertando a nossa consciência espiritual e assim então percebemos que o espiritismo ela é a doutrina mais própria para que possamos alcançar esse aprimoramento espiritual do cidadão moderno que vive agora nesse tempo de transição em que nós estamos passando porque os ensinos que o espiritismo traz são compreensíveis a todos os homens ajustam-se a todas as épocas a todas as sociedades a todas as situações ele é o consolador da humanidade prometido por Jesus que veio estimulado pelas vozes da falange dos espíritos superiores organizados pelo mestre o espiritismo traz o conhecimento milenário sobre a lei do karma a lei de causa e efeito melhor dizendo sobre a reencarnação princípios estes que estão já no profundo de nossa alma de nossa consciência porque enquanto filhos de Deus nós trazemos em nossa consciência as suas leis gravadas e uma das leis é a lei da reencarnação a lei de causa e efeito trazemos como princípio e o espiritismo vem então trazer à tona despertar esse conhecimento e ele mostra assim então ao homem a sua grave responsabilidade pessoal na colheita dos frutos bons ou maus da sementeia de suas vidas progressas a doutrina espírita é então baseada na razão ela pode nos ensinar a melhor compostura espiritual no momento das tribulações da vida ela nos consola ela nos esclarece ela vem então fazendo parte fazendo parte desses procedimentos libertadores em função da verdade trazida que ilumina consciências a missão do espiritismo não consiste apenas então em comprovar a vida imortal mas também consolar o espírito acender em nossa consciência a lâmpada para nos iluminarmos e assim depois poder então iluminar o mundo da iluminação de cada individualidade dependerá a iluminação do coletivo da sociedade da família humana e dentro desta doutrina Kardec foi a inteligência e o bom senso inteligência e bom senso codificando mensagem vinda desses espíritos superiores trazendo meios para entendermos a emancipação do homem através do conhecimento de si mesmo então a sua principal função seja a de despertar a alma para a compreensão da lei espiritual que disciplina a formação da consciência individual e coletiva no seio então em que todos nós estamos mergulhados no cosmos infinito Filomeno de Miranda no livro Amanhecer de uma nova era ele coloca que os ensinos do espiritismo desmistificaram a morte revelando a realidade muito além do do material nos fazendo compreender melhor a finalidade de nossa existência ampliando-nos as possibilidades para o autoconhecimento e para a autoconsciência foi a partir então desses ensinos que a doutrina espírita trouxe que o homem conseguiu esse despertar da transcendência de saber que vamos muito além deste plano físico que não somos este corpo que agora estamos que transcendemos a matéria a partir somente desta revelação da terceira revelação que é o espiritismo Joana de Angelis nos coloca que quando nós adquirimos esse despertar consciencial nós transformamos então o objetivo psicológico da nossa existência enquanto ser humano no momento em que nós despertamos e nos percebemos enquanto ser espiritual nós vamos mudar o objetivismo e passaremos então a trocar o ter pelo ser iremos trocar o transitório pelo permanente iremos trocar o aparente pelo real no momento em que adquirirmos a consciência desse conhecimento de quem nós realmente somos aí então a partir desse despertamento nós já conseguimos conseguiremos não mergulhar nesse mundo que está aí como nós falamos lá no início das futilidades das paixões desenfreadas do materialismo porque estaremos nos percebendo que a nossa essência não é essa e a principal função então outra principal função do espiritismo é oportunizar o homem dentro de toda essa questão do despertar da consciência do autoconhecimento o despertar também das virtudes virtudes que trazemos como já falamos latentes em nós virtudes como o amor a tolerância a fraternidade a honestidade a abnegação a renúncia o altruísmo a paciência tantas virtudes que somos portadores e essas virtudes que esses esclarecimentos nos propiciam e que podem nos oportunizar nos abruxar delas irá então gerar a transformação íntima e a maturidade espiritual do indivíduo mas perguntemos então qual o norte seguro para atingirmos essa renovação qual o norte seguro para nos libertarmos das amarras da ignorância do orgulho do egoísmo qual o norte para conseguirmos sair do estado de sombra e energirmos na luz esse norte norte seguro são as verdades dos ensinos trazidos pelo mestre e lembrados tão claramente pelo espiritismo Jesus já nos dizia conhecereis a verdade e a verdade vos libertará a verdade nos libertará porque aí essas verdades que estiveram que estão ao nosso alcance que nos foi acertada que nos clareia que são as revelações que são os ensinos de Jesus mais especialmente agora a revelação da doutrina que irá nos libertar de todas essas amarras e na questão dos ensinos morais do desenvolvimento das virtudes que o espiritismo nos traz a figura de Jesus que é o futuro da humanidade ele consolou valorizando as virtudes jamais condenando ele nos mostrou um caminho seguro para a nossa felicidade os meios eficazes para que possamos deixar trilhar a nossa luz como ele mesmo falou brilhem a vossa luz porque a luz a sombra só existe na ausência da luz no momento que acendemos a luz a sombra desaparece no momento que exteriorizarmos as virtudes que trazemos os vícios morais estarão deixando de existir e assim então dentro dessa questão dos ensinamentos todos veremos então alguns procedimentos de libertação a doutrina espírita nos traz então a concepção de um Deus imaterial soberanamente justo e bom que não condena que não une a nenhum de seus filhos mas que nos criou para atingirmos a perfeição relativa como já falamos nos traz também o conhecimento de que o ser humano ele é um ser de essência espiritual transcendente então nos traz a fé raciocinada que nos oportuniza conhecer compreender aceitar e se modificar a partir desta questão de se conhecer refletir compreender conseguiremos então ir aos poucos nos renovando em cima do raciocínio e da razão nos traz o conhecimento de nós mesmos que iremos falar mais adiante o sentido da vida o porquê da vida o conhecimento das leis divinas ou das leis naturais que estão impressas em nós e que vegem todo o cosmos nos traz com profunda clareza os ensinos de Jesus para que possamos melhor assimilar nossos conhecimentos e esse processo em que nós vamos conhecendo aprendendo e tentando nos modificar nos modificar é a passo e passo é gradativamente porque os nossos vícios eles são milenares não adquirimos hoje nem ontem são milenares porque nós somos espíritos milenares e eles vêm vindo conosco e assim então não serão superados em instalar de dedos da noite para o dia como se diz popularmente essa superação de nós mesmos a superação desses nossos vícios milenares exige o empenho da vontade o esforço de auto educação profundo e longo a disciplina e a perseverança são quesitos indispensáveis para que possamos alcançar esta renovação íntima alguns passos também podemos considerar para aproveitarmos melhor esta nossa atual existência terena nesse momento tão grave de transição por exemplo que possamos valorizar e agradecer a Jesus a oportunidade de estarmos vivendo esta importante encarnação entre tantas outras que já tivemos importante encarnação toda são que a cada encarnação um passo na senda do progresso mas esta que nós estamos hoje aqui neste momento em que a terra está passando é das mais importantes encarnações de nosso espírito imortal que tenhamos gratidão por esta oportunidade de estarmos aqui o espírito humano a respeito da questão da reencarnação coloca que cada reencarnação é como se fosse um atalho nas estradas da ascensão por esse motivo o ser humano deve amar a sua existência de lutas e de amarguras temporárias por quanto ela significa uma bênção divina quase um perdão de Deus profundas palavras que nos fazem refletir sobre a importância da nossa existência terreno outro quesito para tentarmos aproveitar esta existência iniciarmos em nós gradativamente um processo de autoconhecimento processo já diz é processo é dia a dia passo a passo com perseverança e vontade esse problema e a relação a esse processo de autoconhecimento Kardec interrola os espíritos superiores na questão 919 do livro dos espíritos ele pergunta aos espíritos qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir a atração a atração do mal e santo agostinho responde a kardec um sábio da antiguidade volotice conhece que a tineza é um meio mais prático para atingirmos então esta melhoria que nós almejamos e santo agostinho coloca esclarece então no livro dos espíritos a maneira para como fazer como conhecer a mim mesmo que meios eu posso usar e santo agostinho esclarece que interlocássemos a nossa consciência a cada dia o que fizemos o que pensamos que objetivos mantivemos naquele dia as intenções que trazíamos dentro de nós se fizemos alguma coisa que pudesse ter prejudicado um irmão as ações que praticamos os sentimentos que nutrimos ele estava colocando para Kardec maneira como se alcançar esse autoconhecimento e ainda disse que se aprovesse a Deus nos chamar daquele inamento para partirmos daqui se teríamos que temer o olhar de alguém ao entrar no mundo dos espíritos onde lá nada pode ser ocultado porque aqui neste mundo terreiro consideramos que podemos ocultar das pessoas da sociedade às vezes às vezes pensamos até de nós mesmos aquilo que sentimos aquilo que somos as ações que praticamos os pensamentos que alimentamos no mundo espiritual nada é oculto e Agostinho coloca então essa questão dessa profunda análise do indivíduo ao fim do dia a profunda análise sobre si mesmo trazendo à tona então aquilo de que é visível que o indivíduo necessite melhorar será percebível em toda esta análise nossa diária as paixões ou os vícios que precisamos dominar as virtudes que precisamos desenvolver estaria uma parte desse autoconhecimento porque a base a base para toda a mudança comportamental do indivíduo ela é esse autoconhecimento de si mesmo e essa é uma dificuldade muito grande para os seres humanos ela é muito grande porque nós estamos mergulhados neste mundo da matéria neste corpo denso e nos nos entregamos profundamente a essas questões materiais esquecendo do nosso meio interior então é necessário que se faça uma interiorização como diz Joana interiorização que o que que é interiorização voltarmos para dentro de nós mesmos enfrentarmos esse nosso mundo interior esse nosso mundo íntimo admitimos aí então a natureza dos nossos sentimentos não negarmos mas percebendo-nos nos esforçando para vencer aqueles que não são bons a partir do momento em que nós admitimos as nossas fraquezas os nossos erros os nossos equívocos os nossos sentimentos não bons porque somos ainda seres imperfeitos se estivéssemos já prontos ou atingindo o grau de perfeição não estaríamos mais reencarnados aqui então precisamos nos ver enquanto esse ser que está caminhando errando caindo e aprendendo e não ver então que nós conseguirmos admitir isso essas nossas fraquezas abra-se para nós então uma porta para aprendermos a ter autocontrole e assim poderemos iniciar esse processo de mudança outro quesito então para esses procedimentos libertadores quesito esse fundamental também transformarmos em vivência prática o nosso discurso e o aprendizado sobre a convivência e fraternidade iluminando-nos pelos ensinos do evangelho de Jesus transformar em vivência prática não não apenas na teoria não ficar apenas na superficialidade é necessário que tenhamos trazido os ensinos para dentro de nós como diz Haroldo chegou a hora de um conhecimento descer da cabeça para o coração somente quando estivermos assimilando pelo nosso coração então o conhecimento que adquirimos sairá da teoria e passará então a fazer parte da nossa prática da nossa vivência dentro dessa questão da prática e de vencermos a nós mesmos na questão 912 do livro dos espíritos Kardec interroga qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea e uma resposta curtíssima os espíritos dizem praticar a abnegação praticar a abnegação esquecer de si mesmo para lembrar do outro aí está então a questão de conseguirmos vencer o orgulho o egoísmo esta abnegação que irá abafar eliminar esse egoísmo que é a chave da humanidade e os espíritos colocam a Kardec que aquele que desde esta vida deseja aproximar-se da perfeição moral devem expulgar do seu coração todo o sentimento de egoísmo porque o egoísmo ele é incompatível com a justiça ele é incompatível com o amor ele é incompatível com a caridade e o egoísmo ele neutraliza todas as outras qualidades do ser e aí então Kardec na questão 917 pergunta qual o meio então de destruir o egoísmo e os espíritos respondem que de todas as imperfeições humanas o egoísmo é mais difícil de desenraizar-se porque ele deriva da influência da matéria e que o egoísmo se enfraquecerá perderá as forças na proporção que a vida moral foi predominando sobre a vida material e sobretudo com a compreensão que o espiritismo nos traz do conhecimento da vida futura da nossa real essência da transcendência que nós somos portadores enquanto seres criados imortais e quanto bem compreendido o espiritismo transformará os hábitos os usos e as relações sociais então os espíritos trazem a Kardec a questão de como vencermos o egoísmo e mais adiante dentro desta questão do autoconhecimento que é muito levantado por Jona de Anges por Filomeno de Miranda e outros espíritos nobres lá no livro dos espíritos é colocado os caracteres do homem de bem e Kardec pergunta como se pode reconhecer em um homem o progresso sobre algo que elevará o espírito na hierarquia espírita e eles dizem que o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e compreendem a vida espiritual trazemos em nós então no nosso profundo eu afagulha divina adormecida e latente temos nós potencialidades infinitas que podemos exteriorizar tudo o podemos alcançar para a nossa transformação se quisermos e empreendermos esforços a esse fim foi a isso que Jesus se referiu quando nos disse vós sois deuses desta força interior que temos dessa essência divina desta luz que temos em nós e dessas potencialidades todas e assim então o processo de renovação e iluminação interior é contínuo e gradativo mas o momento é chegado não há mais tempo para adiarmos é preciso começar e como afirma Filomeno em o amanhecer de uma nova era a vitória do bem é incontestável e em triunfo instala-se ao amanhecer de uma nova era no planeta Terra conscientizemos então desse grave compromisso que enquanto espíritos reencarnados neste período todos nós temos conscientizemos de que atingirmos o grau de homens e de mulheres de bem é simplesmente uma questão de escolha e de vontade então que nós que temos aqui a dádita de ter conhecido o Espírito Consolador prometido por Jesus possamos escolher o caminho da renovação da fraternidade do amor e com isso então poderíamos ser sim merecedores de herdar a Terra em sua nova era o mundo de regeneração está em nós depende de nós e é necessário que comecemos é possível a todos lembremos sempre das palavras de Jesus somos deuses podemos sim alcançar as maiores conquistas especialmente as conquistas individuais morais íntimas se realmente quisermos e acreditarmos fiquemos agora com as palavras de Joana de Ângeles da pintora Joana de Ângeles as palavras as quais ela encerra o livro Liberta de do Mal psicografado por Divaldo Pereira Franca onde ela coloca Jesus é o roteiro de segurança único aliás que se pode seguir sem vacilações toda sua vida seus exemplos seus testemunhos de amor demonstram minha grandeza de excelente filho de Deus que nos vem ensinar a viver em alegria construindo a felicidade mediante o dever retamente cumprido e a vivência do amor sem jaça a sua voz alcança a acústica de todos os corações que se detenham ao ouvir voz alguma que se equipare diante da atual paisagem humana assinalada pelo desar e pelo vazio existencial pela violência e pelo mergulho no panorama das paixões dissolventes a evocação do nascimento de Jesus modifica a psicosfera romífica dominante no momento e as vozes dos céus novamente cantam os hinos de louvor e de gratidão a Deus pela presença de Jesus no mundo não te permitas contagiar pela funduração ostensiva das festas mundanas que não tem nenhum compromisso com a vida do mestre procura invocá-lo recordando-te com suas funções incomparáveis de beleza e de sabedoria enriquecendo teus sentimentos que se transformarão em sublimos e calidade de ação em hinos de amor e de calidade conforme ele os viveu diminui a malpúrdia e a ansiedade que tomou conta das criaturas nos dias que percebem a invocação de o seu verso humilde na gruta de Belém vivenciando a paz e a alegria e conheceu e poderes levá-lo às demais pessoas que não compreendem o seu ministério celebra o seu Natal como paz no coração e programações de bondade nas suas atividades aproveita as doces vibrações que dominam a terra e faz ele súdito dedicado do rei solar cooperando com ele na instalação definitiva da era de paz e de fraternidade que todos anelam muito obrigada a terra Obrigada.